De acordo com dados da Embrapa Clima Temperado, Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrado no período de estiagem 100 milímetros de chuva. A média esperada para esse período é de 300 milímetros. Entre os meses de novembro e abril, 21 dos 22 municípios da região sul decretaram estado de emergência. A falta de chuvas gera instabilidade no abastecimento dos mercados locais e regionais. Uma das soluções para minimizar o problema é a construção de açudes. Sistematicamente, nós temos enfrentado estiagens que têm comprometido a produção. Nesse ano, nós tivemos mais uma frustração de safra em alguns produtos, em algumas produções, por conta dessa falta de água. No momento em que nós trabalharmos a reservação de água e depois a irrigação, nós estaremos garantindo estabilidade de produção e também estabilidade de renda para o agricultor. A EMATER, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Pelotas, desenvolve programas de incentivo para a construção de açudes na região sul. A instalação garante o abastecimento de água durante o ano inteiro, seja para consumo familiar ou irrigação da produção. Esses açudes podem ser barrados ou podem ser escavados. Quando é num local mais acidentado, você forma o que nós chamamos tradicionalmente de açude, que é uma taipa que reserva essa água, que contribui para reservar. Quando é um lugar mais plano, você faz uma escavação, como se fosse um tanque, e aí deposita essa água. De acordo com dados da EMATER, em 10 anos, mais de 2 mil agricultores foram beneficiados com os programas voltados para a construção de açudes. Mais de 1.800 foram instalados em propriedades dos 22 municípios da região sul do estado. Este assistente técnico da EMATER ressalta ao agricultor a importância do planejamento e da antecipação para investir num açude. O importante é a gente dizer que a seca, a gente não combate na seca. A gente tem que começar bem antes, te montar, te organizar, te estruturar, para quando chover, poder guardar água. Porque depois que tem a seca, eu não junto mais água. Não adianta eu botar caixa d'água, porque eu não consigo mais água. Então, o que a gente brinca com o agricultor? A água não sobe e morra, ela só desce. Então, tem que chover para ter água, eu tenho que armazenar. Porque depois que ela desceu para a sangra e foi embora, eu não tenho como buscar água de novo. Então, eu tenho que segurar a água antes, tanto para o meu consumo, como para o alto consumo e pensando em produção comercial. Murilo é produtor de leite e mora na Colônia Osório, localizada em Pelotas. No começo do ano, o produtor foi beneficiado por um dos programas desenvolvidos para realizar a construção. Como o açude foi instalado na temporada de escassez, Murilo precisou investir em outro meio para alimentar os animais da propriedade. E poderá usufruir do açude em um próximo período de falta de água. Antes de iniciar a construção, o produtor já observava a necessidade de instalar o açude. A vantagem da construção do açude na propriedade, a gente viu esse ano, com a escassez de água, a falta de chuva, a gente teve dois meses comprando água para os animais. Essa foi a importância da construção do açude. Esse açude vai ser usado agora para a água dos animais e futuramente para a irrigação. Para instalar o açude, o produtor precisa buscar informações sobre os programas que realizam a construção e verificar o que se encaixa em seu perfil e em sua condição financeira. Após se inscrever em um dos programas, o agricultor entra para uma lista de espera por ordem de inscrição. Estão em execução os programas Segunda Água, Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural e o Mais Água, Mais Renda. No momento, os serviços de escavação estão ocorrendo em Amaral Ferrador, Serrito, Pelotas e São Lourenço do Sul. Na sequência, os serviços serão iniciados em Turu Sul, Arroio do Padre e São José do Norte. Se ele tem recursos próprios, tem capacidade de investimento ou tomar recursos no mercado ou num banco, por exemplo, ele pode procurar um escritório de planejamento particular ou, se é um agricultor familiar, procurar um escritório de matéria para fazer esse planejamento, esse projeto para ele. Se é um agricultor que tem necessidade de uma obra que depende de subvenção do Estado, que tem vários níveis de subsídio, desde 100% até 20, 30, 40, dependendo do programa, ele faz a inscrição dependendo do município, ou no escritório de matéria, ou na Secretaria Municipal da Agricultura ou, às vezes, no Conselho Municipal do Ambiental do Pecuário. Para maiores informações sobre como funcionam os programas de construção de açudes, entre em contato com a EMATER.